Fala aí turma, boa noite, hoje aqui com vocês o equipamento enviado pelo Gilson, Gilson Denardim, ali de Posse Goiás, se eu não me engano, acho que ele tinha entrado em contato comigo, não tenho certeza, mas esse rádio aqui parece ser um ALA 8001, eu coloquei o rádio que manda quando ele quer, funciona na hora que ele quer, não é a hora que o dono liga não, na hora que ele quer ele resolve funcionar ali, foi bem assim que o Gilson não me complicou, caramba, eu acho que está bem na prova essa aqui, como que nós vai abrir esse aqui, rapaz, nem está osso, então eu vou abrir esse aqui, ele está colado, tem adesivo para tudo controlado, eu estou parecendo criança aqui abrindo aquele presente, olha rapaz, é a caixa de um FT, um FT 2.900, vai ver, que show de bala, então essa caixa se abre assim, VHF, e eu sinceridade particularmente, eu não curto muito o VHF né, apesar dele sair vim, 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 tudo bacana, mas eu não curto muito o VHF não, aqui está nosso ALA 8001, o PTT está até no local já, vamos agora, a gente está essa, a gente está até uma etiqueta aqui em cima, aqui, do jeito que vai passar uma manutenção, está com os botões cromados né, não estão os originais, fica bonito também esse botão cromado né, fica feio não, e esse aqui é o, se eu não me engano é o original, se eu não me engano não, esse é o original, se eu não me engano não, esse é o original, que eu conheci outro lerdo né, vamos ver aqui se ele tem, o 25615, ao 28305, está aí ó, mais recepção lá para cima, never em, ó, mas vai ter algum problema, vamos colocar aqui, canal 40 mesmo, e vai ter uma ideia, ó, eu pensei, parece que é ameaça, eu queria pagar, oi, 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 oi. O eco, oi, 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 o eco não está muito legal, olha lá, está apagando, vamos dar uma olhada nesse rádio, ver o que está acontecendo, o retorno também do rádio não está muito, é o que era aí da época, né, então é assim, o rádio tem potência assim, está mandando, né, a gente vai dar uma boa alinhada nele, vai ver de ficar ponta a ponta do sol, daí ver se tem alguma coisa a mais em mau contato, frequência entre aqui, eu vi que está em mau contato, tem hora que ele apaga, ele fica relampejando, né, pelo menos fez duas vezes aqui, passamos o parafuso aqui de trás, conector de alimentação também vai ter que trocar, pelo que eu estou vendo ali, já está amascado, vou abrir primeiro aqui e já está mostrando para vocês aí o que mais que sucede aí no equipamento, essa semana aí, se Deus quiser, já vai ter um outro rádio ali que já está na fila ali, é um galaxy saturno, né, tudo indica que é um galaxy saturno, as tampas estão bem sujas, né, aqui do rádio, alto-falante bem empoeirado, aqui, é, vamos lá, vem cá celular, vem trabalhar aqui, papai, vem, aqui a gente já vê o capacitor explodido aqui, está vendo, capacitor explodido, os de áudio ali também é bom trocar, é, baia do rádio está a coisa mais linda, né, um para cada lado, o Bias ali, foi modificado algumas coisinhas aqui, a fiação toda solta, a placa de eco original ainda, tá bom, a placa bem bem sujinha, né, aqui tem o esquema que fizeram aqui, isso aqui eu vou ter que refazer do meu jeito aqui, porque eu não curto aí a, a sintonia assim, não acho bacana, né, então, tem que fazer uma boa limpeza nessa placa, para mim poder achar os pontos de, de, né, que a gente vê aqui que tem bastante ponto, bastante coisa que foi mexida no rádio, tá, está procurando voltar ele aí a originalidade, trocar esse, esse conector, ó, estou mostrando aqui para vocês, ó lá, ó, 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 conectorzinho também aqui, esse aqui é aquele mais vagabundinho, então, quando, ó, esse aqui dá defeito, dá mesmo, então, vai fazer uma substituição de capacitores, dá uma limpeza na placa, vamos procurar aí mau contato, que o rádio defeito não tem, ele tem mau contato, fazer o, vou ter que fazer a sintonia e o realinhamento de frequência, né, porque vai mexer na sintonia, tem que realinhar a frequência, e, acho que do mais é só um retorninho mais bacana ali, né, porque não está dando um retorno legal, então, vamos ver o que que, assocede nesse rádio aí, para a gente estar fazendo aí, valeu, turma, barasso, vamos embora trabalhar, e a estampa está, desse jeito aí, ó, de cima tem que estar limpa, mais debaixo, está bem, bem sujinha, né, então, valeu, turma, vamos trabalhar, então, que converseiro, não, 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 não se paga a conta e nem sai serviço, ó, a placa agora, e, ó, eu te escuto você bem, só que tem uma hora que sai, só que englaça o tempo aí e se volta, só que o pé fica lá, mas o resto, tá tudo o que, né, Jú? Eu tirei pra encorgar aí, milho, que eu ouço que tá me livre, e eu tô fora assim, e eu, a gente tem que ter uma calma por antes, desse jeito de ainda, se não me escorra, o problema é assim, não é sintonia, ó, ô, Juca, mas acho que não é sintonia, eu já tentei te buscar na sintonia aqui, não é sintonia, tá, pra mim aqui, eu vou te mandar pra você o vídeo aí, pra você ver, tá, ok? Tá, Jóia, fala aí, Sarau, pra comparar o teu áudio com o dele, ó, ó, Jóia, eu tô no 27, ponto, cícola, cícola, ponto, cícola, centro, zero, Jóia, eu tô no zero, zero por aqui, tá, quando tem o áudio, quando tem o áudio, a única diferença, é que você tá mais baixo, porque esse nada, é a batompla, Mas em comparação de áudio aqui, me dê atenção, eu recorto tanto você quando julga, eu não tenho o que reclamar, viu, Jota? Pois, Tio, tá, Jota, então. Falou, Sarau, falou, Juquinha, depois, ó, Juquinha, dá um grito no PV aí, que eu troquei de celular aí, eu vou te mandar o vídeo pra você, e vou ver se você faz um adesivo pra mim, ó, cá? Bom, eu já tinha, só que, se você tiver com muita, muita, muita pressa, essa questão, eu acho que não tem como, Jota, porque ele já tá fazendo uma melhorada no vídeo do lado esquerdo, aqui de carro, né, todo mundo, eu acho que até o segundo tempo, ele já tá melhor aí, no fundo, só tá brincando, mexendo no bairro, Na volta, tem uma brincadeira no vídeo do lado direito, e abriu o contrato direito, só o vídeo, mas é uma melhorada no canal que vem, mas já vai ficar aí, entendeu? Pois, Tio, é, Juquinha, agora eu percebi mesmo, tá chorando, até o bip sai chorado aqui pra mim, tá? Mas tá, Juquinha, um abraço aí, um abraço aí, ô, guardenalzinha, quer dizer, rapaz, é, sarauzinho, um abraço aí, fica com Deus, tchau, tchau. Falei, tá falado e assinado, câmbio, fui, he, he, mata eu, entra na fila aí, pega uma senha, tchau, tchau, fui. Ô, Ju, eu não deu ponto para a volta lá, Ju, aí eu não deu conta de batidão aí, não, mas eu vou comprar ponto 40, aí eu vou brigar, ô, Ju. É 380, não é ponto 40, não, ponto 40 é de menganha, rapaz, o meu é de bandido. Um abraço, fui. Nossa, eu não tô lá, Ju, que você me falou. Deixa eu parar lá, haha. Alô, Jatinho, vamos vir aqui, eu vou dar um alô, hein, falou, tudo de bom? Tô tentando colocar um negócio pra funcionar aqui, aí, agora sim, boa tarde, um abraço aí, a J. Alves, segunda região, onda verde, testando, radinho, ala, oito mil e um, a capa ok Jota Alves, boa tarde um abraço aí é escândalo a Jota Alves o Migueira é eu escuto muito ali o Bazuca falando assim hoje é o protegido visitante aqui da frequência que é o de um do sul faz uma frequência de vinte e cinco, vinte e três mil trezentos e oitenta e cinco vinte e zero ok, pois tio, é o protegido, é? o nosso amigo Silva que ajuda ali a conta Minas Bás, o Brasil é, que caga pesada e onde que eu vou estar na região do Estadão do Roraima o Jota Alves, boa tarde pois tio é o protegido aí, o que é protegido, é isso? pois tio ok, protegido tá aí, chegando o tubarão pra cá, hein? a propagação tá zero hoje, hein? só tô escutando o vossa senhoria por aí que disse que tá aí na aldeia dos índios aí, né? que o único que tem sinal de celular é só os índios aí pra acabar ai meu Deus do céu vai tá já, meu irmão um abraço pra você aí, um abraço o Bazooka é grande parceiro nossa, aí um abraço o Bazooka também provavelmente ele vai fazer esse vídeo você tá participando desse vídeo aqui tá bom? vai ser do ALA 8001 ali no QAP do YouTube, ok? ok, já tava não, bacana beleza, que tá aí fazendo o teste com o ALA 8001, né? mostrando pressão aí, daqui a pouco tá lá no YouTube, né? que legal, hein? bacana, rapaz bom, estão aqui, rapaz viagem de caminhão carga pesada barriga de aço e agora a dor ainda sai do Manaus, né? estava o piso a manhã deles a propagação indo embora a gente tá gastando na hora aí, vai que calou, minha joia é o nosso ex-dito visitar o sul não for União do Sul aí, ô Jota qual é a cidade que você se encontra aí, qual é a cidade? a cidade aqui vai sendo Onda Verde, tá bom? segunda região estado de São Paulo Onda Verde divisa aí com Minas, tá? da cidade de fronteira Minas Gerais ao capa perto de São José do Rio Preto câmbia bacana Onda Verde, né? segunda região com Minas aí a gente tá esperando e transmitindo aí base, QTH, né? FTH de concentro que traz radiola chegando bem aqui, cara chegando áudio limpo cristalino né? só no meio de portadora então o meu amigo foi de ósseo positivo então estamos de igual pra igual tá chegando um áudio forte aqui um áudio teu tá chegando aqui pra sinal de 7878 mas sem portadora, né? por causa da propagação você abrir a propagação então entorta o ponteiro aqui mas chegou bacana ô protegido eu não vou permanecer só tô fazendo o teste no radinho pelo jeito aí acho que já tá aprovado tá bom? depois o senhor fala aí eu vou escutar o último comentário já vou sair também porque é só entre fazer teste deixa o carro pro proteger do câmbio tá legal não, beleza aí beleza aí que não vai permanecer mas tá aí né, cara pode ficar tranquilo pode fechar fechar o sacanagem e entrega o futuro e receber os que esses colores aí que tá 100% o poitinho ok, meu irmão agradeço aí o comentário um abraço tchau, tchau tchau, tchau tchau, bicho gato tá aí, ó 18 horas e 21 minutos, né aí, ó 18 horas e 21 minutos o tempo chuvoso sem propagação ele tá falando com o cara lá provavelmente ele não vai escutar canais positivo USB vamos fazer um teste vamos fazer um teste até o 6KD6 aqui que é lotado da turma aqui negativo, hein os gringos a mo... tchau, tchau tá aí tchau Maria bonita, né? Não tem ninguém. Só dando descarga de estática. Não sei se você está escutando aí no rádio aqui, ó. Não tem ninguém. A diferença aqui dos agrupamentos de canais positivos para os canais negativos é que os canais negativos são feitos por caminhoneiros, tá? Você chega lá e fala boa tarde, o cara já para tudo e te contesta. E aqui em cima o pessoal fica nessa trocação de ideia aqui e não te contesta, entendeu? Então, né? Ó lá. Quem é que está aí no Sergipe aí? Copia? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o Jovem, eu estou procurando a presença do Serviço da cidade de Poço Verde, a sua setoria, setorizou? Aô, colega, está por Poço Verde, copia aí, boa tarde. Agora eu coloquei aqui no 5, o QRM está de 9 mais 30. Alô, boa tarde, quem quer que está por aí? Canga, ó. Alô, boa tarde, meu irmão. Eu vou lá dentro de menor, não vou pedir, positivo. Ok, positivo, Jóvis por can, onda verde, testa no radinho aqui, ano 8001. Apaga o QRM hoje, está bravo, vende 9 mais. Ok, Tubarão, igualmente, chegando aí, ultrapassando aí, né? Porque o QRM está forte, está ultrapassando, a áudio está bacana, a eco está bacana aí. Tudo jóia, câmbio, um abraço, tchau, tchau. É, até esqueci de colocar o bip, né? Vamos ver o áudio, né? Oi, oi. Eco, oi. Ah, oi, oi, oi. Bacana, oi, 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 tudo funcionando bacaninha, tudo certinho, câmbio, ó. Então é isso aí, turma. Eu vou estar mostrando aqui, né? A placa do rádio. Foi bem limpa, conforme eu tinha mostrado para vocês, né? A placa estava bem encardida, está bem limpa agora, ó. Retorninho feito para a banda, para a AM. Aqui, os fios devidamente presos corretamente, né? Conforme tem que ser. Os capacitores foram trocados, alinhados certinho o QR. Trocado a tomadinha aqui atrás, né? Coloquei uma nova, coloquei o diodo de proteção aqui também, do grande, né? Qualquer curto que dá lá vai queimar o fusível primeiro, né? E aqui estão algumas coisas que eu troquei do rádio, né? Que é a tomadinha velha. Isso aqui vai voltar para ele. Os capacitores estufados. Olha lá. Igual eu mostrei no começo do vídeo. E a gente encerra por aí o serviço do 8001. Valeu, turma. Um abraço. Tchau, tchau. A propagação não está ajudando. Quando a propagação não ajuda, chega todo mundo... Os tridentes. Porque chega um mais forte que o outro. Para um lado a propagação, para o outro não. E não fica bem bacana. Já disse que minha estacionária também aqui está dando de... Quase no vermelho, né? É só chover. Minha estacionária fica alta. Acho que está... Umedecendo muito o cabo. Já é hora de fazer a substituição. E o outro também, hein? Olha aqui. Agora eu estava vendo, hein? Usando 12.8 volts. Era para estar usando aqui, ó. Por isso também. 13.8. Né? A voltagem da fonte. Mas está... Deixa estar... Está aí, ó. Serviço finalizado. Só vai pegar agora as tampas. Ajeitar certinho. Aqui onde o rádio estava imundiçado já está limpo já também. Entendeu? E finalizei por aí. Valeu, turma. Um abraço. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.